Fala aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você como colocar qualquer imagem como papel de parede no seu Xbox 360. Para isso pessoal, é necessário apenas um pendrive formatado em FAT32, onde você vai botar suas imagens e vai transferir essas imagens para o Xbox 360. Então vamos lá. Beleza pessoal, iniciei aqui meu Xbox 360 e a gente pode ver aí que o Scorpion, eu tenho a foto do Scorpion aqui com o meu papel de parede. Então pessoal, para você estar aí colocando suas fotos com o papel de parede no Xbox, você vai precisar aí de um pendrive formatado em FAT32. Então pegue seu pendrive, coloque no seu computador, formate ele via FAT32, crie uma pasta aí dentro do seu pendrive. No meu pendrive eu criei a pasta chamada imagens e transferi várias imagens já para o meu pendrive. Então pessoal, utilize imagens aí com a qualidade mínima em HD. Imagens no formato HD tem o formato de 1280x720. O ideal é que você utilize imagens em Full HD, 1920x1080. Uma dica aí que eu dou para você, vá no Google e digite Full HD e mande buscar por imagens, vai aparecer várias imagens em Full HD muito bacana aí para você utilizar como papel de parede. Então pessoal, transferiu aí suas imagens para dentro do pendrive, o que a gente vai fazer para colocá-las com um plano de fundo aqui no nosso Xbox? A gente vai até aqui a guia Apps. Aqui na guia Apps, a gente vai aqui em Meus Apps. A gente vai até Visualizador de Imagens. A gente vai selecionar aqui Dispositivo Portátil. Dentro do pendrive, eu vou selecionar a pasta Imagens e coloquei aqui várias imagens aqui para ser utilizadas como papel de parede. O que a gente vai fazer para colocar ela como plano de fundo do nosso Xbox? A gente vai selecionar a imagem, vai apertar o Y e vai marcar aqui. Isso definirá a imagem como plano de fundo. Tem certeza que deseja usar essa imagem, você vai marcar com sim e pronto. Sua imagem já vai estar aparecendo aí como papel de parede. Deixa eu voltar aqui. Está vendo aí pessoal? Vou fazer novamente. A gente vai até Visualizador de Imagens. Vamos selecionar Dispositivos Portáteis. Dentro do pendrive, eu vou selecionar a pasta Imagens. Vamos selecionar a imagem. Vamos apertar o Y para aplicar com o plano de fundo e vamos marcar sim. Beleza então pessoal, nosso papel de parede aí está definido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí para receber mais vídeos como esse. Tenham todos um excelente dia e até o próximo vídeo. E aí